Salve Coffee Lover! No vídeo de hoje nós vamos descobrir qual é o melhor café gourmet dessas três marcas. Eu tenho aqui a linha gourmet da Três Corações, da Melita e da União, tá? Se você ainda não assistiu o vídeo, se você não assistiu o vídeo, rapaz, é, eu fiz um vídeo de qual é o melhor gourmet da Três Corações, se você não assistiu ainda, tá na descrição desse vídeo o link. Fiz também um vídeo de qual é o melhor gourmet da Melita e qual é o melhor gourmet da União. Então esses três links estão na descrição desse vídeo, você clica lá e assiste depois, porque agora nós vamos definir qual é o melhor gourmet dessas três marcas, mas antes de fazer isso, você já é inscrito aqui no canal? Meu filho, dá uma força, meu filho, minha filha, se inscreve aqui embaixo, dá uma forcinha pro canal, deixa o teu like, comenta aqui embaixo se você já provou algum desses cafés aqui, já provou Três Corações? Já provou Melita? Já provou União? Ainda não? Comenta aqui embaixo, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma Copa do Mundo de café gourmet, tá? Se fosse de cerveja eu ia sair embriagado hoje. Como é de café, eu vou ficar uns três dias acordado, tá? Então o que a gente vai fazer? Em primeiro momento a gente vai comparar Sul de Minas da Três Corações com Sul de Minas da Melita, com Sul de Minas da União. Depois a gente já compara Cerrado Mineiro da Três Corações, Cerrado Mineiro da Melita, Cerrado Mineiro da União e a gente finaliza com o Mojiana Paulista das três marcas. Mas aí vamos definir qual é o melhor Sul de Minas dessas três marcas, qual é o melhor Cerrado Mineiro das três marcas e qual é o melhor Mojiana Paulista das três marcas. Quando a gente tiver esses três cafés que a gente vai escolher ali, a gente faz uma final e vê qual é o melhor café gourmet dessas três marcas. Vocês gostaram aí da Copa do Mundo? É, vamos ver qual é o café que vai vencer aqui. Qual que é a tua torcida aí? Três Corações, União ou é Melita? Ou você tá nulo aí? Então bora lá, vamos preparar esses cafés, vamos degustar e não esquece de comentar aqui embaixo se você já provou algum desses cafés, dá a sua opinião aí que ajuda bastante. Bora preparar, vamos começar com Sul de Minas. Bora lá, preparar, tá? Já vou adiantando pra vocês aqui, né, que as três embalagens não tem válvula, né? É comum nesses cafés gourmet dessas marcas não ter válvula. Da União, é péssima pra abrir embalagem e sempre apanho pra abrir porque o Tintai tá bem na altura do corte, né? Então a gente tem que arrancar o Tintai e cortar com a tesoura ou ficar cortando com a tesoura por baixo ali. Já falei isso no vídeo review ali da União, vamos ver se eles vão arrumar isso. Lógico, o mais importante é o cafezão em si, mas essa embalagem é braba pra abrir. Da Melita, deu um pouquinho de trabalho, é a mais fácil de abrir, é a abre fácil da Três Corações, super fácil de abrir. Agora vamos sentir o cheirinho aqui, União. O cheirinho está muito bom, aqui fala as notas sensoriais, chocolate, castanha e amêndoa. Vamos para a Melita. Bem diferente o cheiro, nem se compara aqui. Notas de caramelo, chocolate e amêndoas também. Bem, chocolate e amêndoas e vamos para Três Corações. Nossa, completamente diferente os três cafés aqui, o cheiro é completamente diferente. Esse, frutas secas. Beleza? Então, já escaldei o filtro aqui, né gente? Tem que escaldar o filtro. Escalda o filtro, né? Não é possível que você ainda não põe na tua cabeça, tem que escaldar o filtro, tá? Gravou aí? Já escaldei o filtro. Qual é o filtro de papel que eu estou utilizando? Meu querido, minha querida, vocês não assistiram o vídeo ainda. Eu fiz um vídeo com quatro marcas de filtro de papel para mostrar qual é o melhor filtro de papel para você utilizar. É! Você não assistiu esse vídeo? O link está na descrição desse vídeo aqui. Eu comparei o filtro da Melita, da Três Corações, da Pacaembu e da Brigita. Assiste lá que você vai descobrir qual é o melhor filtro de papel. Isso faz uma diferença muito grande na hora do preparo, tá? Eu estou com aqui, com o que eu achei melhor. Eu coloquei aqui, mas não vou contar para vocês. Você vai clicar lá e você assiste, aí você vai ver qual que é o melhor, tá? Então aqui, suportinho aqui, laranja para o Três Corações. Três Corações, vamos fazer um para dez. Dez gramas de café e cento e cinco de água, beleza? Vai reter um pouquinho. E a balança que eu estou utilizando é a Cube 2.0 da Tree Bomber. Tem review na descrição desse vídeo. Tem o link da review da Tree Bomber. Vou até passar um pouquinho aqui o café. Eu vou ter que tirar, porque é só dez. Senão não vai dar certo. Os cafés estão prontos. E já vou dar um detalhe para vocês aqui, antes que vocês me perguntem, alguém de repente já está curioso aí, se tem diferença na moagem, tá? Tem uma diferença na moagem, de uma marca para outra, tem uma pequena diferença na moagem, tá ok? Não é nada muito relevante, mas evidentemente isso vai influenciar no resultado final. Vamos provar primeiro aqui o da União, tá? Da União, o que vem na embalagem aqui? Todos eles têm o certificado da ABIC, de cafés gourmet, isso é muito interessante. Todos eles são torra média. Corpado, doçura média, acidez cítrica, intenso, chocolate, castanha e amêndoa. Esse aqui estava com cheirinho de chocolate. No Café Hora, que eu abri a embalagem ali. Saúde. Hum, gostoso, chocolate muito evidente. Vamos dar um tapinha na água aqui, bem saboroso. Beleza. Vamos ver, Nelita. Chocolate, caramelo, amêndoas, acidez. Alta, cítrica, corpo médio ou encorpado, sensação longa. Caramelo, chocolate, amêndoas, acidez alta, cítrica. Vamos lá, saúde. Hum, acidez bem alta. E caramelo muito evidente. Chocolate e caramelo gostoso também, gostei também. Vamos para o gourmet da três corações, acidez média, doçura alta. Ah, esse aqui é torra clara, tá? Falei que todos eram torra média. Esse aqui está com torra clara. Castanhas e amêndoa. Vamos lá, saúde. 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 Bom, esse parece mais equilibrado. Vamos lá provar novamente. Vamos ver qual é o mais doce. Cara, para mim, dos três que eu gostei mais foi o da União. Eu gostei mais desse Sul de Minas da União, que eu achei essa doçura, está bem presente. Essa acidez está média, média para baixo. Esse cheirinho de chocolate ali, na hora que você abre a embalagem, vem para a xícara. Gostei muito dessa nota de chocolate, bem presente. Então, do Sul de Minas, eu fico com o União. Sul de Minas, para mim, é o que agradou mais. Em segundo aqui, o da Três Corações. E por último, o da Melita. Não vou dizer que nenhum deles é ruim. Não é ruim nenhum deles. São cafés bons. Vale a pena você provar. Mas aqui eu senti um pouco, me incomodou um pouquinho essa acidez alta no Melita. E o que pesou um pouquinho na Três aqui foi um pouquinho mais do Amargor, que apareceu mais do que na União. Se você quer uma receita para preparar um café gourmet sem Amargor, Aqui eu fiz uma receita bem simples. Eu pus 30, fiz arremesso. 30, 30, 40. Entrei com a água. 92, 93 graus a temperatura da água. Uma proporção de 1 para 10. Eu pus 105 para reter 5. Beleza? Foi a receitinha que a gente fez. Mas tem um link de um vídeo aqui que eu faço uma receita para tirar todo o Amargor do seu café gourmet. Se você ficou curioso, clica lá e assiste. Então, Sul de Minas, o vencedor da vez é o União. Bora lá agora provar o Cerrado Mineiro. Está pronto os cafés aqui do Cerrado Mineiro, tá? Eu vou dar uma homogenizada aqui. Beleza? Não mostrei isso na Sul de Minas, tá? Mas o ideal é você dar uma homogenizada. Beleza? Vamos começar diferente? Sul de Minas a gente começou pela União. Vamos começar aqui com três corações. Se você quer saber mais detalhes sobre cada café desses, esquece não. Tem na descrição desse vídeo. Eu fiz um vídeo mostrando qual é o melhor dos três cafés da linha gourmet da Três Corações. Mostrei lá todos os detalhes. Fiz um vídeo sobre o Melita e também sobre o União. Mostrando todos os detalhes dos três cafés da linha gourmet. Então se você ficou curioso, clica lá e você vê qual é o melhor dos três de cada marca. Tá ok? Então agora vamos Cerrado Mineiro. Frutas Amarelas e Chocolate Torra Clara. Bora lá. Saúde. Frutas Amarelas. Interessante. Interessante. Vamos dar um tapa na água. Vamos para a Omelita. Chocolate, nozes e caramelo. São características, são parecidas do União e do Melita. Vamos provar a Omelita. Saúde. O cheirinho que já está bem diferente. Bem diferente. Dois cafés. Pai, não é fácil não, hein? Parar os cafés não é fácil não. Vamos para o União. Que é bem parecido aqui nas características. O que tem diferente aqui? Chocolate, caramelo, doçura média, média, média. Seria um café um pouco mais equilibrado com acidez delicadamente cítrica. Vamos ver. As características aqui estão batendo dos dois. Saúde. Beleza, vamos voltar lá no Três Corações, né? Está esquecendo o Três Corações aqui. Esses dois aqui têm o mesmo sabor. O Melita e esse União parece o mesmo café que vieram da mesma origem, né? A gente vai comentar sobre a origem do café e coincidiu desses dois aqui. Até na embalagem as mesmas características e no sabor é igualzinho. Vamos ver o Três Corações. Frutas Amarelas. Fica bem café com essas notas de frutas amarelas. É bem diferente, né? É uma acidez alta. Mas é uma acidez bem melhor do que o sul de Minas. Aquele Melita estava com uma acidez muito exagerada. Agora chegou a hora de definir qual é o melhor. Rapaz, o Serrano está difícil de definir. Para mim, eu acho que eu vou ficar com o Três Corações dessa vez. São cafés parecidos. E essa nota de frutas amarelas do Três Corações... Aqui é o mesmo café. E essa notinha de frutas amarelas aqui me chamou um pouco a atenção nesse café do Três Corações. Então, Serrado Mineiro aqui eu fico com o Três Corações por conta dessa nota de frutas amarelas. Que para mim ficou bem evidente ali. E a acidez, né? Na embalagem falam acidez um pouco mais elevada. Mas achei uma acidez bem agradável. Que encaixa bem com frutas amarelas. E tem chocolate também. Mas me pareceu bastante frutas amarelas. Mesmo café, União e Melita. Dessa vez ficamos com o Serrado Mineiro da Três Corações. Bora lá preparar o Mojiana Paulista. E vamos ver quem vai vencer no Mojiana Paulista no Cerrado Mineiro. Deu Três Corações. Bora preparar. Já tá pronto os cafés da Mojiana Paulista, né? Agora a gente vai começar pelo Melita. Chocolate, Nozes, Desequilibrada. A gente não falou muito sobre corpo, né? Como a gente tá usando filtros de papel. Então retém muito do corpo ali na hora da extração, né? Então não estou falando muito sobre corpo, tá? Então vamos lá. Saúde. Ok. Ok, ok. Vamos lá pro União. A gente encontra aqui no União. Chocolate, Nozes e Mel, né? Esse aqui eu achei um cheirinho bem floral. Saúde. Interessante. Interessante. Arrinha. Frutas cítricas e mel. Doçura intensa. Torra clara. De todos eles, o que vem com torra clara aqui, os três, é o da Três Corações, né? Que tudo torra média. Vamos lá. Saúde. É. O sul de Minas, pra definir o melhor, foi mais fácil. O Cerrado Mineiro foi muito difícil. Você viu aí. Foi bem difícil. Agora, parada duríssima aqui, Mogi Ana Paulista. Já temos um veredito aqui. Então, pra mim, desses três aqui, o União é o melhor aqui. Eu senti essa pegada floral. Tem uma acidez ali bem presente. Tem uma doçura alta. Amargor aqui, não tá aparecendo. Praticamente nada na xícara. Esse Melita também me agradou ali. Eu senti falta de aparecer um pouco mais de chocolate. Deu pra sentir nozes. Tem essa questão dessa doçura bacana, média. Tem uma acidez. Mas, comparando os dois aqui, um pouquinho melhor o Café da União. O Três Corações aqui ficou bem pra trás aqui. No começo ali, provamos os três. Voltei ali e já comecei a notar a diferença desses cafés. Em primeiro, o União aqui, Mogi Ana Paulista. Em segundo, o Melita aqui. Também é um café bom da Mogi Ana Paulista. E em terceiro, o da Três Corações. Agora, bora lá para o finalmente desse vídeo. Vamos provar os três melhores aqui. Decidir qual é o melhor café dessas três marcas. Chegamos à grande final. Bora preparar esse cafezão. E descobrir qual é o melhor café gourmet dessas três marcas. Você percebeu aí? Eu até troquei de roupa aqui. Não foi que eu corri lá e troquei de roupa, não. A gente gravou ontem, né? As eliminatórias ali. E como eu tinha tomado café demais da conta, eu deixei pro dia seguinte pra gente gravar essa final aqui. Porque, nossa, pra tudo tem limite. Por mais que a gente goste muito de café, né? Então tem que respeitar o certo limite de consumo de cafeína. Aí, de repente, chega um e fala pra mim, Seu Gui, mas por que você não fez aquele treino lá do... Você puxa e cospe, puxa e cospe ali, né? Na técnica do cupping, né? Bom, tanta gente tomando café ruim. E eu vou ficar cuspindo café bom? Não dá, né, gente? Não dá, né? Tem que mandar pra dentro. Chegamos aos... Finalmente. Você é uma pessoa ansiosa? Será que você é uma pessoa ansiosa? Ah, vamos descobrir se é uma pessoa ansiosa. Você adiantou esse vídeo pra chegar aqui no final e já descobrir qual que é o melhor café gourmet? Não é possível que você fez isso, meu querido. Tá? Então agora, né, dá aquela força pra nós. Se inscreve aqui e deixa o likezão, tá? Então, estamos aqui com um café da Três Corações e dois cafés da União, tá? Prontinho, já finalizamos. Agora vamos degustar e descobrir qual é o melhor café gourmet das três marcas, né? Melita acabou ficando pelo caminho aí. Não deu pra Melita chegar no final. Fomos surpreendidos aqui pelo café União. De repente, a União tá chegando agora aí e tá trazendo uma qualidade um pouco maior nos seus cafés gourmet. Pode ser isso aí. Estão chegando com uma qualidade um pouco melhor pra conquistar a clientela. Lembrando pra vocês que esse vídeo não é patrocinado, né? Então nenhuma dessas marcas mandou nenhum pacotinho sequer de café. Então eu comprei todos os cafés e a gente tá fazendo esta degustação. Vamos começar pelo cafezão da Três Corações aqui. Vamos degustar da Três Corações. Saúde! Esse é o Cerrado Mineiro. Agora são cafés com características bem diferentes. Então esse tem frutas amarelas e chocolate. Uma acidez média alta. Doçura intensa. Uma torra clara. Ok. Essa acidez muito pronunciada nesse café. E aparece bastante as frutas amarelas. Agora vamos para o café União Sul de Minas. Saúde! 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 Sul de Minas vem com acidez média cítrica. Sabor de chocolate, castanhas e amêndoa. Doçura média. Torra média. Ok. Agora vamos para o Mojiana Paulista do União. Torra média. Tossura média. Sabor chocolate noz e mel. Acidez delicadamente cítrica. Ok. Já se foi a minha água. E é isso, gente. Para mim, eu fico com o Sul de Minas do Café União. Para mim está um pouquinho melhor que o Mojiana Paulista aqui. Eu gostei também desse Mojiana Paulista. Principalmente do cheirinho aqui. Na hora que você abre a embalagem, vem aquele cheirinho floral. Gostei bastante. Embora não esteja escrito isso na embalagem, eu senti um cheirinho floral. Que me agradou bastante. Me arremeteu a uma certa doçura. A doçura na xícara desses três é média. Não é uma doçura muito alta. Não dá para sentir aqui nessa receita que a gente fez, 30, 30, 40, né? Os ataques com a água. Com a água ali na casa de 92, 93 graus. E também a gente utilizou o mesmo filtro de papel. Se você não assistiu o vídeo, né? Qual o melhor filtro de papel entre Melita, Três Corações, Pacaembo e Brígida. O link desse vídeo está na descrição aqui do vídeo. Você clica lá e assiste. Então a gente usou o mesmo filtro de papel para os três. Uma proporção 1 para 10. Então nessa receita, com esse filtro, para mim ficou aqui dos três o melhor. O sul de Minas com o café um pouco mais equilibrado. Apareceu legal amêndoas. Apareceu castanha. Apareceu notas de chocolate. Essa acidez média que está ali para mim no limite. Essa doçura média que deu um equilíbrio para esse café. E aí esse amargor baixo, né? Que deu espaço para a acidez. Eu acho que ficou muito agradável nesse café aqui, né? Então ele está um pouquinho melhor que o Mojiana. Gostei do Mojiana por conta das notas florais. Também dessa acidez dele que é média. Doçura que é média. Mas por conta de ter ali notas de mel e tudo mais. Eu procurei encontrar uma doçura um pouco maior. Mas não foi além. E é esse aqui, gente. Não tem. No paladar é esse aqui por detalhe. Tá? Então, você já provou o Café União? Você já provou o Três Corações? Já provou o Melita? Você concorda com esse vídeo? Você acha que tem um café melhor aí que você pode estar indicando para a gente fazer uma review, fazer um comparativo? Deixa aqui nos comentários. Se você já tomou algum desses cafés, comenta aqui embaixo para você qual é o melhor. Faz o teste na sua casa aí. Começa a comprar esses cafés e vai degustando aí. E traz um feedback para a gente. Então, campeão aqui da nossa Copa do Mundo de Cafés Gourmet no canal. Gui Cardoso Barista. Disputa Melita. Três Corações e União. Deu União aqui na final. O Sul de Minas. Pode comprar lá. Procura no supermercado que você vai encontrar o Sul de Minas. E leva para a sua casa. Utiliza a nossa receita de como extrair um café sem amargor nenhum. Tem o vídeo. Tem o link desse vídeo na descrição desse vídeo. Vou deixar aqui no card também. Então, você compra esse café. Faz essa receita. Não esquece de usar o filtro certo. Que vai ficar sensacional. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. e que vem comemorar com a gente mais um cafezão bom na gôndola do supermercado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.